Aê, é o baile dos vigaristas, a fonte dos Mandela, hein? E aí, Menor NK, a primeira já foi, hein? Vamos pra segunda, cara! DJ Menor NK, da 011 pro mundo, DJ 7W O brabo, o brabo da путaria! Na sequência da pontação, com o dedo pro alto eu jogo o mundão Descendo e subindo na ponta do pinto, travando a xereca cheia de tesão Soca bem, soca bem, soca bem, soca bem Soca bem forte do jeito que eu gosto, e eu falo pra você, amor Não para não, para não, para não, para não, para não Não fara não, fara não, fara não Assim ó Só que eu vi forte no jeito que eu gosto Eu falo branco se a porta, fara não Só que eu vi forte no jeito que eu gosto Eu falo branco se a porta, fara não Em cima da cama, botando de quatro Puxando o cabelo, botando de lado Eu mal comecei, ele já tá safado Não vem o bandido tacando caralho Tacando, 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 tacando Tacando caralho, tacando, tacando Acima da cama, botando de quatro Puxando o cabelo, botando de lado Eu mal comecei, ele já tá safado Não vouierzinho, tacando, tacando, tacando Só que eu vi forte no jeito que eu gosto Eu falo pra você amor, não fara não Só que eu vi forte no jeito que eu gosto Eu falo branco se a porta, fara não Só que eu vi forte no jeito que eu gosto Eu falo branco se a porta, faraux DJ Menor é nita, da 011 pro mundo J7 da B O cara é putaria